Chumbinho, semifinal, se representando na equipe do Ajax, qual a expectativa para esse grande jogo contra uma equipe também que é da casa, que é o Atlântico? Matheus, agradecer desde já a presença de vocês da JRTV, uma expectativa boa, o time dos meninos são os meninos novos, está começando a rodar agora, mas o time da gente é super bem qualificado, tem uma rodagem boa e com fé em Deus a gente vai sair daqui com a vitória. Tem gol do Chumbinho hoje? Se Deus permitir, sim. Alain Pagodinho, semifinal, se representando na equipe do Atlântico, qual a expectativa para esse jogo? A expectativa é muito boa, nosso time veio aí fazendo uma grande campanha, perdemos o jogo só, o vacilo contra os garotos, mas nosso time está bem preparado para sair vitorioso nessa semifinal e conceitualmente ser campeão. Tchau! 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 No primeiro tempo corrido, você entrou e acabou fazendo um gol de empate, avalia o primeiro tempo e o que serão algumas modificações para o segundo tempo? Primeiramente boa noite, uma partida corrida, os dois times da casa, onde todo mundo se conhece, mas nós tivemos grandes oportunidades de gols, não conseguimos converter. Felizmente, eu entrei na partida Consegui fazer o gol O mérito da equipe deles também, que não é bestia É uma equipe muito boa, qualificada Agora eu vi o que o treinador quer e voltar para o segundo tempo Para sair daqui com a vitória Como tem sido furar o bloqueio do BIE Cinco defesas ali, incríveis, que segurou o resultado de 1 a 1 Ele está bem no jogo, está bem na partida Mas vamos torcer para o nosso time ser eficiente na finalização E fazer o gol, para sair com a vitória Parabéns à minha equipe Porque a semana todinha Recebendo crítica, que vão dar de 8, 6, 7 Velho, futebol dentro de campo Graças a Deus, minha equipe está me ajudando É uma defesa maravilhosa Se Deus permitir, nós vamos sair com a vitória aqui Se Deus permitir Esse time ali, é humilde Esse time deles é bom? É Mas o nosso é melhor, porque nós jogamos com vontade Não é querendo humilhar atleta, não Futebol dentro de campo Isso eu tenho a dizer a todos aí E queria agradecer primeiro a gente a Deus Por essa defesa maravilhosa E isso é fruto de trabalho que eu vou ter a treinar Agradeço a esse rapaz chamado Bebeto Para mostrar ali dentro de campo, quem sou eu Mais uma vez, você fala no BIE O campo é pequeno E a gente percebe que é um bombardeio aqui para os goleiros O goleiro tem que estar preparado para decisões como essa? Com certeza 24 horas ligado no jogo O jogo é pegado Intensação direta Em seguida A bola não sai É em cima, em cima, em cima Dos dois lados Dos dois times E do time nosso Mas o jogo é pegado E está bonito Para quem disse que ia ser uma sacola Está aí o jogo aí Primeiro tempo 1x1 E vamos confiar em Deus Vamos empatar Ou vamos ganhar o jogo No segundo tempo Se Deus permitir E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 foi duro, foi uma semifinal dura graças a Deus no segundo tempo a gente conseguiu fazer os gols e agora vamos pra grande final em busca do título pra quem dizia que era do Bermudon no time foi uma decisão dura né, rivalidade dos dois lados foi, foi todo mundo pensou que ia ser jogo de amigo mas o jogo foi duro, o jogo foi brigado o sentimento pra gente é um sentimento de gratidão de viver cumprido, é um time que a gente montou, que a gente colocou aí, graças a Deus pra poder cumprir justamente isso, uma equipe muito forte, é assim, é uma equipe de amigos que abraçaram a situação uma equipe que não teve custo é uma equipe de amigos que me disse, vamos abraçar vamos entrar nesse campeonato pra ser campeão e graças a Deus vamos pra final e vamos se Deus quiser conquistar o êxito que é levantar essa taxa em nome de Jesus e vai dar tudo certo tem assim digamos que tem algum que você escolha que passe pra enfrentar no outro jogo ou não tem? não, a gente não escolhe adversário não a gente assim, os dois times que vamos jogar agora são dois times qualificados mas pra rivalidade do ambiente do local, os garotos aí seriam uma boa equipe pra gente estar disputando essa final aí pra ficar uma disputa local pra trazer e abrilhantar mais esse local aí seria uma boa escolha pra gente mas a gente não escolhe de forma alguma adversário, o que vem a gente vai estar preparado capacitado e com certeza vamos ser campeão aí porque Deus é bom o tempo todo que o tempo todo Deus é bom